Galera, vai sentando o dedo nesse like aí agora, inscreva-se no nosso canal e clique no sininho para que você receba todos os dias vídeos novos aqui do canal, ok? O vídeo de hoje será muito rápido para que falemos aí dos prognósticos dos últimos dias aí, 3, 4 dias aqui nos nossos grupos, onde nós obtemos aí todos os dias 100% de grunzaço. Isso mesmo, 100%, 100%. Seguindo principalmente as orientações que eu passo e particularmente aqueles que conhecem, aplicam as técnicas imortais da Bifab Trader, conseguem muito mais até. Eu quero dizer na questão da rentabilidade, essa rentabilidade ela é aumentada de acordo com as técnicas. Mas vamos lá, eu quero mostrar aqui esses jogos, vocês podem conferir com vocês mesmos, esses jogos já rolaram durante a semana aí alguns deles, então nós temos grunzaços em todos. alguns, eu aconselho, oriento sempre a entrar ali com o backover um ponto, um e-mail e também o Mortingale, que é shout com o bom lucro. Então aqui nós temos alguns resultados, como vocês estão passando aí, que eu coloco aqui no grupo. Vocês podem ver aqui, mais uma vez fechamos o dia com 100% de grunzaço. Isso mesmo, 100% de grunzaço. Então vocês podem notar aí os prognósticos que eu passo e a galera aí tem ganhado muito dinheiro. Do OIPO aqui, como por exemplo, do Cárdive e por aí vai. Vamos ver aqui nos últimos dois dias. Vocês podem com calma pegar todos esses jogos que vocês estão vendo aqui, e vocês mesmos conferirem aí no Google se realmente nós conseguimos ter o grunzaço. Vocês vão ver que sim. Seguindo como eu coloco sempre, o de sempre. E a galera aqui do grupo já está antenada e ligada. Então aqui, entre ontem e hoje, aqui vamos colocar aqui, dia 5, ante ontem, Botafogo e Fortaleza, Cruzeiro e Goiás. E pode ver que aqui nós acertamos de novo em cheio. Só alegria. Para vocês terem ideia aí, para quem não conhece as técnicas, consegue fazer aí mole por dia 10% da banca ou mais. Mas mínimo de 10% da banca com esses prognósticos que eu passo. Quem segue está tendo essa média aí. Na pior das hipóteses, 10% da banca. Quem, já no caso dos imortais da Bifá V3, consegue tirar mais. Então aqui, no Rely Simboi, vamos pegar esses jogos aqui, por exemplo, de hoje. Esses foram os últimos jogos de hoje que nós, do campeonato finlandês ali. Então nós tivemos aí, grisaço nesses jogos aqui. Que foram os jogos de hoje que eu passei. E foram jogos ali, cedo ali, de meio dia e meio. Na verdade aqui é a questão do fuso horário aqui da... Mas é o meio dia e meio. E nós tivemos aí, como vocês podem ver, o resultado. Grisaço. E só alegria. Então, galera, eu convido você aí, você que quer prognósticos, você quer ter consistência, alavancagem de banca. Você pode vir participar aqui do nosso grupo. É um trabalho humanitário que eu faço social para o mundo três esportivo. E você terá tudo isso de graça. Ok? Você terá tudo de graça e fará parte aqui dos prognósticos, das sacadas. Sem contar outras novidades que eu sempre lanço aqui. Essa semana já lanço mais um vídeo sobre tênis, sobre como fazer o trade no tênis e ter sucesso. Então, muita coisa legal. Não somente... Não é apenas um grupo de tips, tá? Que aqui eu só mando tips e pronto. Então, sempre eu coloco aqui os vídeos novos, estratégias novas, para qualquer evento. Já que as nossas técnicas, elas podem ser... Por exemplo, o marching game reinventado e recriado por mim, pode ser utilizado em qualquer evento. Não só no futebol. Ok? Então é isso aí. Não se esqueçam. Ficamos por aqui. Senta o dedo no like, inscreve-se no nosso canal e clique no sininho. E o resto... E o resto...